Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é um tutorial simples, básico, mas que vai ajudar muita gente da comunidade simuleira do DCS World. Depois de um vídeo que eu fiz a respeito de liberar módulos para voar de graça, que eu vou deixar no card aqui o vídeo, caso você não tenha visto, surgiram algumas dúvidas da galera simuleira aí a respeito de voar o DCS World do site oficial, até porque no vídeo digo que eu prefiro utilizar o DCS World do site oficial, mas que realmente as promoções e o preço da Steam dos módulos são mais atrativos na Steam do que no site oficial. Então virou muita dúvida assim, mas e se eu vou no DCS oficial e não da Steam e os módulos que eu comprei na Steam, daí eu vou perder? Como é que eu vou fazer? E se eu comprar algum módulo no site oficial eu consigo trazer para Steam? Muita gente tem essa dúvida, ninguém sabe como resolver, mas eu agradeço aí ao Renier, meu grande amigo aí da UPGE, o Luiz Antônio Fecel também, grande simuleiro aí do DCS World, que me passaram essa dica para me ajudar a galera. E eu já peço de antemão que se esse vídeo te ajudar, compartilhe com algum amigo, deixe um like, comenta aí embaixo, pode comentar alguma coisa que realmente não for passada no vídeo aqui que faltou algum detalhe ou que você sabe a mais, pode comentar para ajudar a galera e para a gente ajudar a somar aí. Então é o seguinte, o que que acontece? De um tempo atrás não era possível fazer isso, você recuperar nem módulos da Steam no DCS oficial, muito menos comprar módulos aqui pelo site oficial e recuperar lá na Steam, ativar eles lá e etc. A gente sabe esse problema de saúde que eu ouviu recentemente, a Eagle Dynamics mudou muita coisa nas políticas dela e ela começou a ficar mais liberal em certos quesitos aí, né? Inclusive o que que acontece? Para você comprar um módulo aqui no site oficial e ativar na Steam, você não vai conseguir até onde me passar. Se alguém souber que é possível, pode botar aqui embaixo nos comentários que eu vou, a galera toda vai ficar agradecida dessa informação, mas até onde sabemos no momento, não é possível comprar módulos no site oficial e ativar na sua conta da Steam, mas o contrário você consegue fazer, comprar módulos mais baratos na Steam, uma boa promoção e vim ativar aqui no site oficial para usar no DCS World oficial. É, o passo é muito simples, você vem aqui, sei que não tem conta no site oficial do DCS World, tem que criar. Pode ser que você sempre usou o DCS da Steam e quer testar agora o DCS World do site oficial, você precisa vem aqui e criar uma conta senão não vai funcionar. Criou a sua conta no site, você vem no seu profile aqui dentro do seu profile, você vem nessa aba aqui, edit e delete, tem algumas informações interessantes para você. Aqui, o que que acontece? Agora você pode vincular sua conta Steam com a conta do DCS World oficial. Então, o que que acontece? Quando você vem aqui e vincula, você vai iniciar uma sessão, vai botar os seus dados aqui, vai iniciar uma sessão, o site oficial vai reconhecer que você tem módulos e etc do DCS na Steam e daí você vai conseguir resgatá-los para o site oficial. O que que acontece? Como eu não estou com o DCS agora, eu não consigo abrir para mostrar, mas aqui no menu do DCS, ele tem esses quadradinhos aqui, principalmente do site oficial, a gente usa muito isso aqui, né? Aqui dentro tem algumas abas aí, abas de terreno, DLCs e etc. Quando você não vincula sua conta DCS World oficial com a conta da Steam, os seus módulos que você já tem na Steam não vão aparecer como opção de download. Eles vão aparecer ali, mas como opção de compra, você tem que comprar. A partir de agora que você faz a vinculação da sua conta Steam com a conta do site oficial, você pode vir ali na aba das DLCs, você procura os módulos que você tem na Steam e vai aparecer a opção de download. Você vai poder baixar ele e ele vai ficar ativado para sempre aqui na sua conta do DCS World oficial. Então o tutorial foi rapidinho, eu agradeço a todos a paciência aí pessoal. Quem puder, comenta aqui embaixo se sabe de alguma informação que eu não soube passar no vídeo, vai ajudar muito a comunidade. pode enviar críticas também, a gente tá aqui para melhorar. Agradeço a todos, se puder dar um like, compartilha aí com todo mundo que você sabe que pode ser útil. E não sei se o meu áudio tá bom, se não tiver eu peço desculpas pelo áudio, entendeu? Um grande abraço para todos aí e até o próximo vídeo. E aí